E ae pessoal, aqui é a Paloma. Estou continuando a série The Quinto Fighters. Estou jogando o jogo KOF 94. Esse jogo quando saiu nem era nascida. Então assim, peço para que vocês acompanhem o vídeo até o final. Se inscrevam para quem não é inscrito. Compartilhem com os amigos. E é isso aí, bora para o jogo! Gente, eu estou aqui escolhendo o meu trio. O trio Parada Dura. Não tem para ninguém. Selecionando aqui o primeiro. O que vai apanhar. A porta da esperança abrindo. Eita! Toma, apanha aí! Só porque eu falei para apanhar aí, eu que apanho. Toma aí! Como pode! Olha! Como? Eu estou inserindo para atacar. Meu raduque é enorme! Toma! Aaaaaah! Você vai ver. Você não vai apanhar. Agora veio o Ryo. Me enchendo aqui, meu. Na temperatura máxima. Gente, eu gastei. Não é nada. Vai! Que? Nossa! Isso aí que está aí, gente. Toma! Papai porrada, gente. Ah, está quieto. De jeito, eu vou morrer. Ah, está lá logo. Atena vem sem medo, enfrentando tudo aqui. Vá para lá. Deixa eu encher aqui, ó. Ah! Ona devolveu a safada! Toma aí! De novo, a minha temperatura máxima não deu para nada. Vem aqui! Toma! Morre logo! O Ryo aqui está bom, viu? Eu estou jogando com ele. Fica aí! Fica aí! Meu, jogar com esse velho bêbado é... Ele jogou bem esse velho. Não posso deixar ele jogar. Ele está bebendo ali. Aproveitar que está com a bêbada para matar. Toma! Vamos de borrada! Essa bolada dá com o rosto, gente. Toma! Que isso! Olha ele tirando com a bola dele. Vocês estão vendo? Toma aí o chulé na sua cara. Eu já estava falando, vou morrer mesmo? Toma! Estou bem jogando com esse personagem. Vai, ó! O tamanho do meu rado! Vai para lá! Que medo! Cadê esse canto? Vai para lá! Meu! Toma! Toma! Vamos ao próximo. Não deixou nem encher o meu poder. Cai! Vixe, meu! Estou quase morrendo aqui! Toma! Vai logo! Olha! Saiu fora do meu golpe! Agora você vai ver. Tô jogando com o Ficacum. Ó! Vai embora logo! Tô jogando com o Ficacum. Vai embora logo! Agora eu tô poderoso Toma aí Vai Morre O melhor vence Trio paradadura ninguém tira Eita Vou continuar assim Tá dando certo Toma Vai Morre Deu certo Perfeito tipo Pei de paloma Vai sim Sabe defender O golpe de cima Vai tomar Toma de novo Defende em cima Aprenda a defender Não adianta Não adianta dar isso O seu máximo não O seu especial nem nada Eita Esse aí ficou bravo Pô vai morrer Toma Pesada na cara Deixa eu encher aqui Eita Ai Desse jeito Eu vou morrer Agora você vai ver Gente Esse jogo é muito legal Você se diverte bastante Quem ainda joga Comentem Se vocês gostam desse jogo Eu acho que Quem joga esse jogo São os viciados Bem viciados mesmo Toma aí Olha Vixe Mais um golpe desse Eu morro Minha magia aí Tá saindo Tá Uma duque enorme Faz a perna toda Ah Morra aí Trio paradadura Continua Eita É o tamanho desse Um jogador de basquete Até medo Porque assim Feitando Um chute Vai tudo Morre Dá bem Que eu até deixei tonto Eita Agora tá vindo os grandões Dá medo Eu tinha uma batida Assim Que nem eu tava Nossa Ó Tá esperto Tá vendo que eu tô pulando Agora Vai o que me sobe A magia Eita Eu tô morrendo Eu tô morrendo É isso aqui É o que eu tô conseguindo É o que eu tô conseguindo Ticar Gente Tá Eita Eu tô conseguindo Vai acertar em cima Ele tá esperto Tá Olha Olha Saiu da minha magia Monstro Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Alguma coisa Ah Eu preciso tirar você Toma Morre logo Eita Eita Eu vi uns grandões Dá até medo Continua assim Fugindo Fugindo Eita Cabeçada Hoje eu sou a boneca que Personagem que zoneia É bater de longe E sair fora Fica aí Fica aí Só falta mais um golpe Só o risco Toma Ai que bom Fugindo 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 Pessoal, desconectou enquanto eu tava aqui gravando Eu devo ter mexido aqui que acabou soltando o cabo Então vamos continuar aqui a partida Acompanhe Bora pra luta Agora enfrentando o mestre Vem aqui, vem Vamos ver o Rugal O Sidney Rugal Será que se meter? Mas tá difícil Vamos ver Tô dando a sua cara Vai, morre logo Ah! Bafa lá Morreu Agora O cara vai vir Que nem um Eita! Tirou até o terra Lascou Veio todo preparado Ai, que medo Olha pra isso Que roubo Que isso Olha o sangue Ah, não valeu E ainda o sangue dele e aumenta Não adiantou eu ter batido Olha lá Eu tenho que bater Eu tenho que ver uma forma de... Ah! Não solta! Eu tenho que bater e sair fora Senão eu não consigo terminar o jogo Eu vou perder Eu vou perder Tudo isso pra perder no mestre Socorro! Tá! Prela! Gente! Toma! Especial! Tudo tem que dar aqui Gente! Olha! Tá! Prela! Um raduque que pega a tela inteira Aí não tem nem como se esconder Nem a defesa ajuda Nossa! Preciso de... E o paradador não tá resolvendo nada Tá parada mole aqui Ai! Eu preciso ganhar! Não, vou continuar assim De longe, batendo Olha! Ele pegou no tempo certo Tá difícil Morre logo! Gente! Só um risco pra ele morrer Vai! Esse dei com gosto Ufa! Quase que o mestre não morre E eu não consigo acabar o jogo Pessoal! Obrigada por ter acompanhado até aqui Quem não se inscreveu Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos E com as amigas Deixe o seu like E comente! Então até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!